Quando você está comprando um imóvel próprio, através do programa Casa Verde e Amarela, você inevitavelmente se depara com o termo subsídio. Mas você sabe para que ele serve, o que ele é e no que ele é utilizado no seu financiamento? Eu sou a Fernanda da São Bento e hoje, no Glossário Imobiliário, eu vou te explicar o que é o subsídio no programa Casa Verde e Amarela. O subsídio é basicamente uma concessão de dinheiro feito pelo governo federal com o objetivo de facilitar a compra do imóvel próprio, principalmente para as famílias de menor renda. Em resumo, ele é uma ajuda de custo para você conseguir realizar o sonho da casa própria e você não precisa se preocupar, porque você não vai precisar devolver esse dinheiro em momento nenhum. Esse apoio financeiro foi criado com o objetivo de ajudar aquelas famílias que querem comprar o imóvel próprio, mas não têm condições de pagar a entrada, porque quando o subsídio é aplicado no valor do financiamento, o seu saldo devedor diminui, diminuindo as parcelas e, consequentemente, diminuindo o valor da entrada, que, de acordo com as regras do Casa Verde e Amarela, não podem ultrapassar 10% do valor do imóvel. Quanto ao valor do subsídio, ele é variável, mas ele pode chegar a até R$ 47.500,00. E ele depende de alguns fatores, como a renda mensal familiar, a localização do imóvel, o índice de déficit de moradia dessa região e até mesmo a quantidade de filhos menores ou dependentes que você tem. E esse valor somente é calculado depois de uma análise feita pela Caixa Econômica Federal. É importante ressaltar que, mesmo com esse subsídio, você precisa pagar a entrada do seu financiamento. Mesmo com o acesso a esse valor concedido pelo governo federal, você ainda vai precisar pagar essa entrada, só que ela vai ser bem menor do que ela seria sem essa ajuda. Agora que você entendeu o que é o subsídio, você sabe que ele é de grande ajuda no seu financiamento, né? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. E não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Até o próximo!